Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, é isso aí que você viu no título da Thumbnail, tá? Eu tomei ban durante o breakout. Eu vou tentar encurtar isso aqui porque eu tentei gravar um vídeo que não tava gravando. Olha que legal. Rapaziada, é o seguinte. Há uma puta incoerência na parte da T7 Games sobre isso, que é banir emuladores, tá? Você entra no jogo no emulador. Você pode jogar no emulador ou pode jogar no mobile. E quando você dá start no emulador, ele ainda mostra a seguinte mensagem que tá aparecendo aqui na tela. Você ou alguém do time está no emulador. Seu time será apareado contra outros jogadores, né? Contra outros emuladores também. Certo? Certo. Então, se o jogo te deixa criar conta, te deixa logar e jogar no emulador, por que você vai ser banido por jogar no emulador? Sendo que a própria empresa já consegue detectar que você tá no emulador, te dá a mensagem que você vai jogar contra emuladores. E essa Thumbnail que tá aparecendo na tela aqui, é a primeira partida que eu consegui encontrar na cagada jogando contra emuladores. Uma incoerência absurda, tá? Não faz o menor sentido. Então assim, esse vídeo aqui é curto e rápido, só pra avisar vocês o seguinte, tá? Eu fui banido até hoje. Até as 17h49 da noite, tá? Eu tomei ban de um dia ou dois, no máximo. Tá ok. Isso é uma close de beta. Pode ter outras close de betas. De cada close de beta pra close de beta até o lançamento, eles resetam a database. Então meu ban sai. Não vai sair só automaticamente aqui. Mesmo se eu fosse banido por 30 anos, se fosse, por exemplo, num teste, também iria resetar. Então, sabe? Não faz sentido. Então fica a dica pra vocês aí, tá? Se por acaso, você que tá assistindo, quer jogar no emulador, não quer ser banido e, porra, não tá achando outros jogos pra você jogar, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live, nenhum vídeo que eu trouxer sobre outros jogos Tarkov-like, que seriam jogos que copiam o Tarkov, tá? Eu faço live basicamente todo dia de algumas cópias aí pra vocês. Inclusive, a NetEasy, que é a concorrente direta da Tencent, pra jogos mobile, ela sempre traz a versão de PC do mesmo jogo no mobile. Assim como foi com Rural Survival, Knav's Out, Lost Light, Bad Laders e Project Extreme, é o mais novo jogo, terceira cópia de Tarkov da própria NetEasy, que eu já fiz vídeo, gameplay, live, tem meu próprio grupo no Discord, que tem nos vídeos aí, é só olhar no canal. E ele vai ser PC e mobile, que, se eu não me engano, a primeira beta dele foi no PC, inclusive. E ele era na mesma pegada do Tarkov, na mesma pegada do Iron Breakout. Primeira pessoa, você tem os itens com coloração, tal, pá, que é raridade, valores, enfim. Então, assim, já que a Tencent Games quer privar apenas para o público mobile dessa maneira escrota, a NetEasy tá aí pra fazer sempre multi e cross plataforma. A gente já conversou sobre cross plataforma, tem a galera mobile chorona que não treina bosta nenhuma e fica chorando porque perde para os outros que é de outra plataforma, mas eu não ligo, eu tô aqui pra fazer meu trabalho, que é da diga informação. Então, você joga se você quiser. Como eu disse, segue aí o canal, que quando tiver novas informações, download, datas, eu vou trazer pra vocês sobre Projeto Extreme. Beleza? Deixa o like, o comentário, nem que seja o pontinho, pra ajudar no engajamento do vídeo. De claro, deixa aqui nos comentários se você foi morrido ou não ao usar o emulador e se você acha certo ou não e por quê. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais.